Contra o Galo Mineiro, só que o jogo Palmeiras é atleta, o jogo de volta terça-feira é em Belo Horizonte. Boa bola do Juminho para o Euler. O Romário tá dentro da área, o Euler viu, cruzou, olha o Romário! GOOOOOOOL! O Romário do Vasco! Ele aproveita o cruzamento de Euler Bate, com o lado de fora do pé direito, de primeira, como precisava ser nessa hora. Ela ainda toca na trave e vai caprichosamente lá para o outro lado do gol do Emerson. Bala na rede para o Vasco da Gama. Se os primeiros sete minutos foram do Bahia, de lá para cá o Vasco olha o ataque e consegue o empate. Romário, camisa 11, vibra a torcida do Vasco! A equipe do Vasco da Gama, o segundo gol, o gol de empate do Vasco, olha aí ó, cruzamento do Euler e a posição do Romário. Daqui a pouco o Zé Roberto Wright fala, porque agora o Vasco chega. É um lance extremamente difícil, um lance de precisão, efetivamente, nessa tomada de cima, quando temos a geral da jogada, a sensação que eu tenho é que o Romário, quando a bola é tocada, já estava à frente do zagueiro, tendo somente o goleiro. Como precisa estar na mesma linha ou ter dois jogadores, é um lance difícil e por aí, olha lá, impedimento de 64 centímetros, 54 centímetros, efetivamente, essa tomada de cima é mortal. E a verdade do lance é essa que nós mostramos aí. Congelou a imagem, não tem jeito. Para o assistente, é muito difícil, porque a bola é em movimento e ele não tem essa precisão de 50 centímetros para lá ou para cá.